Em Palmas, manifestantes se concentraram na tarde desta segunda-feira em frente à unidade do Exército, a 15ª Companhia de Engenharia e Combate. As pessoas cantaram o hino nacional e deram um abraço simbólico na unidade militar. O mesmo movimento aconteceu também em Francisco Beltrão no domingo, em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Os manifestantes voltaram a se reunir na tarde de segunda-feira em frente à unidade do Exército, onde cantaram o hino nacional e voltaram a se manifestar. Nesta terça-feira, de acordo com informações das autoridades, não houve concentrações no sudoeste do Paraná.